Tu gosta né, do bonde das maravilhas Concentra, foca e agora mentaliza Concentra, foca e agora mentaliza Imagine a Rafaela enquanto ela desliza Imagine a quinhadama enquanto ela senta por cima Imagine a Renata enquanto ela desliza Imagine a Carol enquanto ela senta por cima Imagine a Larissa enquanto ela desliza Sei que a gente não sai dos seus pensamentos E você vive sonhando com a gente Então eu vou te mostrar o quanto o bonde é potente Oh, Biiicky Bang Batendo a bunda no chão, explodindo na sua mente Batendo a bunda no chão e causando o Big Bang Batendo a bunda no chão, explodindo na sua mente Batendo a bunda no chão e causando o Big Bang É o Bonte das Maravilhas explodindo novamente Tu, tu, tu gosta, né? Do Bonte das Maravilhas Concentra, foca e agora mentaliza Imagine a Rafaela enquanto ela desliza Imagine a quinha dama enquanto ela senta por cima Imagine a Renata enquanto ela desliza Imagine a Karol enquanto ela senta por cima Imagine a Larissa enquanto ela desliza Sei que a gente não sai dos seus pensamentos E você vive sonhando com a gente Então eu vou te mostrar o quanto o bonde é potente Big Bang, batendo a bunda no chão Explodindo na sua mente, batendo a bunda no chão E causando o Big Bang, batendo a bunda no chão Explodindo na sua mente, batendo a bunda no chão E causando o Big Bang, é o bonde das maravilhas explodindo novamente Tu gosta né, do bonde das maravilhas É a griga sua Negui, respeite É a griga sua mente É a griga sua mente É a griga sua mente É a griga sua mente